Sevando bem, o peixe vem. Estou aqui na selva Hellboy de novo, vou dar uma fortalecida na selva aí, pôr isso tudo dentro d'água aí e vamos dar uma pescadinha aí, ver se sai alguma coisa aí, vamos ver se sai uma tilapinha aí para alegrar o dia da gente, beleza? É isso aí rapaziada, acompanha aí. Tamo junto. Então rapaziada, isso aí é o que a gente usa aqui na selva, manga, tá vendo, manga bem madura, uma manga bem madura mesmo, boa para selvar, tá vendo, depois dá uma macetada nela aí, umas esmagadas nela aí, umas descascadas e tudo dentro de um saco aí para afundar na selva. Um milho, milho verde, entendeu, esse milho verde aqui eu misturo com a ração e jogo solto na massa, entendeu, isso aqui é para tirar para comer mesmo e umas pontas de mandioca aí ó, bastante mandioca aí, vai tudo para dentro do saco, então mandioca, milho duro e manga vai para dentro do saco, o milho fresco e a ração junto com massa, essas coisas é só para selvar no dia que você vai pescar, entendeu, não adianta você jogar, não adianta você jogar dentro d'água achando que vai segurar o peixe não, porque isso aí você jogou na água, milho verde, ração, massa, essas coisas você jogou na água hoje e amanhã não tem mais nada, a selva já foi tudo embora, beleza, então é isso aí, para segurar o peixe é milho duro, mandioca, manga, batata doce, essas coisas aí, põe tudo dentro de um saco aí, afunda na selva aí onde vocês estão pescando, que o peixe vai circular mesmo, a intenção é o peixe ficar na selva e o dia que nós vem pescar, a gente faz ele comer, aí é onde a gente joga o milho verde, joga uma ração, a massa, que aí é para eles comer mesmo, vim com força na selva, beleza rapaziada, então é isso aí, fica mais essa dica aí para vocês aí, é isso aí rapaziada, já deboiei os milhos aí, ó, aqui ó, tudo deboiadão, certo, agora eu vou fazer uma maçaroca aí, jogar uma ração dentro, fazer uma maçaroca, cortar umas mangas dessa aí e jogar aqui junto com os milhos aqui, beleza, para a gente poder selvar e pescar, separei dois pedaços aí para mim pescar, para mim escar, umas varinhas de mão, beleza, dois pedacinhos frescos aí dos que eu trouxe e aqui tem mais dois aqui que está azedão, que eu sempre deixo aí curtindo aí, fica sempre aí curtindo aí para quando eu vim pescar estar no jeito, beleza rapaziada, então é isso aí, acompanha aí, ficou meio que assim, tá vendo aí, para vocês verem aí, tá vendo, milho, massa, P40, granulado do pescador, esse granulado aqui, do presença aí do pescador, milho e manda, beleza, então é isso aí, olha só na jogada em d'água ali, torcer para as bocudá encostar aí, torcer para se tiver com fome, vim com força na selva, beleza, bora selvar, porque selvando bem o peixe vem, tudo bem o peixe vem. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. selva, rapaziada, tudo bem o peixe vem. É isso aí, rapaziada, selvinha caprichada na água aí, agora vamos esperar ver se bate alguma coisa, beleza, acompanha aí. Então, rapaziada, vocês viram aí, a selva é sempre na ponta das varas, sempre na beiradinha aqui a gente se selva, só que isso não impede da gente fazer longos arremessos, procurar o peixe mais longe, entendeu, não quer dizer necessariamente que o peixe está comendo em cima da selva, às vezes os miúdos ficam aqui em cima da selva e as tilápias maiores ficam lá para frente, entendeu, esperando que a pequena fica fuçando aqui e deixando afundar a coisa mais para longe lá, vai afundando a selva mais para longe e elas ficam lá esperando comer, às vezes você arremessa um pouquinho mais longe a sua isca, aí você consegue pegar uma tilápia boa, beleza, rapaziada? Então fica essa dica aí para vocês aí, para não ficar só em cima da selva ali, pescando só em cima da selva, às vezes você pode arremessar um pouquinho mais longe, um pouquinho mais perto, depois da selva, antes da selva, é isso aí que vai diferenciar a sua pescaria, beleza? Então vale a pena essa dica aí, vai dar a pena tentar procurar o peixe aí que vai dar bom, beleza? Boa sorte aí! É rapaziada, mais nem 360, eu pesco pela boca, eu pesco só no milho, e o mesmo canudinho que eu uso na ponteira das Ultralight, o mesmo canudinho que eu uso na ponteira das Ultralight, eu uso para pescar no milho, entendeu? Então o esquema é esse aqui, é só o canudinho, a linha, o canudinho, uma chumbadinha, e o anzol, beleza? Eu uso aqui o chinuzinho número 4, número 5, beleza? Vai pescar no milho, chumbadinha solta, beleza? Então é isso aí, ó, e o canudinho só para sinalizar, o canudinho fica boiando na água, funciona como uma boinha, sei lá, para qualquer mexidinha que dá, esse canudinho vai para o fundo, aí é a hora da gente fisgar, beleza rapaziada? Então fica mais essa dica aí para vocês aí, beleza? Que é para pescar no milho, show de bola, vou armar aqui e depois eu mostro para vocês, aí rapaziada, tá vendo aí, ó, lá na frente está o canudinho, as pontas da vara, bem dizer, dentro d'água, tá vendo? As ponteiras das varas dentro d'água e os canudinhos lá na frente boiando, tá vendo? Os canudinhos boiando ali, ó, a ligatilar para pegar esses canudinhos dessa e que elas não percebem nada e dá para a gente visualizar legal, beleza rapaziada? Então é isso aí, vou dar uma mexidinha aqui para vocês verem, ó, ó, olha lá, olha o canudinho, ó, olha a distância que está da ponteira da vara, ó, tá vendo? Então é isso aí, ó, assim é o sistema que eu pesco tilápia no milho, entendeu? E só lembrando, rapaziada, que isso aqui é para represa, tá? Isso aqui é para pescar na represa, tilápia selvagem, pesqueiro eu não sei se vai funcionar porque eu não pesco em pesqueiro, eu não, não, eu não sei, cada lugar é um lugar, né? Mas em represa eu costumo pescar assim no milho e dá muito, muito certo. É, tá quase escurecendo, mais uma vez aqui na Ceva Hellboy e é isso aí, rapaziada? Só eu e Deus, mais ninguém, os vizinhos de Ceva não tem nenhum aí, tinha um amigo pescando aí, foi embora, falou que estava ruim, que não saiu nada desde ontem, estava pescando desde ontem aí, não pegou nada, falou que estava muito ruim e já foi embora já e eu vou ficar aí, estou aí nessa empreitada aí, vamos ver se bate alguma coisa ou não. Seis e meia da tarde agora, tá quase escurecendo, eu vou colocar os caninhos já no suporte de vara aqui, que é para colocar o LED dentro depois e auxiliar a gente aí durante a noite aí, com os LEDs acesos, beleza rapaziada? Bem rapaziada, o luzão indo atrás do vagalume ali, que da hora. Vem comendo com o vagalume, que chão barato. O vagão tem aqui rapaziada, não sei o que é não, hein, pesado. Melhor aí rapaziada, a telapinha aí que saiu, beleza? Acabou de sair aí, ó, chão de bola, se ela for aqui no site lá, até noite, que não pega, né, um tapinha até filé, ó, certo? É isso aí rapaziada, acompanha a gente aí. Aqui é tilápia, tilápia. E aí, não me iam, ó. Hã? Não me iam. Hã? É, não me iam. Ó. Ficando minha boa, hein. Ficando a boa já, ó. Eita, bichinho. O bagulho em terra ponta, você não acredita em mim. Ah, ficando a safada. É, rapaziada, fricânia no mião, ó, ó. Eita, bichinho. Aí, ó. Tá bom, hein, mano? O que você coloca essas mangas na terra? Comer não, eu compro o do Elias, mano. Eu compro lá do Elias. Eu não quero ver nada com esse cara aí pra luxar. O que eu levo aqui? Nossa, eu perdi a bachada monstra aqui agora. Esse lapão gigante. Eu não pergunto nada com esses caras aí que ficam tascando. Eu não pergunto nada com esses caras. E aí, rapaziada? Carazão, tá vendo? Mas como é piracema, a gente solta ele. Vai pra água. É isso aí, rapaziada. Estou pescando com três varas no milho e três varas na batida. Chumbinho. Chumbinho, anzol. E o milho, beleza? Está empatado, rapaziada. Tanto saindo no milho como no... Na batida, está saindo normal. Só um zolzinho só. Tá vendo? Vou escar o milho aqui agora. O milho verde aqui também, mas no milho verde elas não estão puxando legal não. Mas no dilato, ela está puxando bem. Quanto na isca natural, quanto na artificial, está de boa. Estou batendo no milho. E aí, rapaziada? Olha, a boca. Olha, rapaziada. Escarapá aqui não pega pela boca. Pela boca. Tesourinha pela boca, carazão. Está vendo? Olha, rapaziada. Tamanho do caralho. Olha o tamanho desse carazão. Coisa linda, hein? Olha. 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 Olha que coisa linda. Show de bola, né, rapaziada? Mas como eu já falei, é piracema. Peixe nativo. Volta para a água. É isso aí, rapaziada. Vocês viram aí que a ponteira aqui, ela desce mesmo, né? Não tem tempo ruim. Depois eu vou mostrar para vocês. O porquê que minhas ponteiras descem com a tesourinha. O peixe pega ela pela boca. Eu vou mostrar para vocês um macetinho aí que vocês vão fazer. Coisinha simples. Acessível para todo mundo. Todo mundo deve ter em casa. E vai fazer a diferença na pesca de vocês. Beleza, rapaziada? Então, aguarda aí que eu vou passar o segredo para vocês aí. Até hoje eu não falei esse segredinho para ninguém. Acho que ninguém conhece. O único que eu comentei sobre isso foi o André Vasconcelos. Nosso amigo lá de Caçapava lá. Fora ele, ninguém mais sabe desse esquema aí. Eu trouxe ele da pesca da curimba para a pesca da tilápia. Eu introduzi ele no esquema da tesourinha aí. E vem dando muito certo. Beleza, rapaziada? Faz a diferença na pescaria aí. Vocês vão gostar. Vem aí, rapaziada. Vem aí, ó. Uma boquinha, ó. Tá vendo aí, ó? Fricana na boquinha, ó. Show de bola. Mas é artificial na tesoura. É? Fricaninha. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Carazinha aí que saiu. Como vocês já sabem, peixe nativo volta para a água. E aí, rapaziada? Mais um carazão aí, beleza? Então, como é que é? Peixe nativo volta para a água. Bora, filho. Para assistir lá, para dar um breve agora. Fala um pouco de bater. Começou a entrar cará na selva. Está puxando, está baixando aqui, mas é cará. Para dar uma afastada, vamos ver se ela volta mais tarde. Carazão. Que carazão. Rapaziada. E aí, rapaziada? O segredo que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó. Aqui, ó. Se lá, para ver, embocanha mesmo. Pega com vontade. Por isso que as pontas entram dentro da água. Olha o tamanho, rapaziada. Ficaninha, ó. Ganhar a vida. Não, rapaziada. Fiquei de mostrar o macetinho para vocês aí. O esqueminha que eu faço na minha cisca tesourinha. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Aqui é o segredo. Beleza, rapaziada? Tá para ver aí? Esse é o segredo. Ó. Minha tesourinha, certo? Só enrola aqui, ó. Ó. Só enrola. Acabou. Só isso. Aqui, enrola do outro lado e acabou. Não tem mais nada. Ó. Enrola aqui, ó. Acabou. Só isso, rapaziada. Mais nada. Beleza? Aqui é o segredo. Faz aí. Experimenta aí. Depois vocês me falam. Beleza? Depois vocês comentam aí embaixo do vídeo. Aí vocês me falam. Se começou... Se aumentou mais a ação aí nas puxadas, nas baixadas. Ou se não. Beleza? Simples, fácil, eficiente. E todo mundo tem em casa. Beleza? É isso aí. É isso aí. Vamos embora. Vamos lembrar, rapaziada, que nessa época da piracema aqui, qualquer peixe nativo que você capturar é crime. Polícia ambiental te pega. Você pode se complicar. Você pode pescar normal na piracema. Em rio e em represa, entendeu? Em rio você só pode pescar em barranco. Em represa você pode pescar em barcada e de barranco. E os peixes que você pode capturar é a tilápia, bagre africano, as carpas em geral você pode pegar, tucunaré, esses peixes que é introduzido na bacia também, é liberado. Você pode pegar à vontade. Agora, peixe nativo é crime. Se os caras pegarem, você pode perder toda a sua tralha por causa de um peixe só. Então é melhor evitar, né, rapaziada? Agora a tilápia, bagre africano, carpa, os peixes híbridos ou peixes introduzidos, que nem o tucunaré aqui em Nazaré Paulista, aí você pode pescar à vontade aí que você não vai ter problema nenhum, beleza? E só lembrando que tem que ter a licença de pesca. Se você não tiver a licença de pesca, nada disso é válido. Se não tiver a licença de pesca, você só pode pescar com varinha de mão. Só de você estar usando um molinete, você já está cometendo um crime, beleza? Então é isso aí, rapaziada. O Ramonzinho perguntou quais as cores de miçanga que mais bate aqui em Nazaré. O Ramonzinho aqui é verde, vermelho e amarelo, cara. É o que mais bate, beleza? O que mais bate aqui é o que mais dá resultado, verde, vermelho e amarelo. E usa essa dica que eu dei aí, que eu deixei no vídeo aí, beleza? Faz isso aí em todas as suas isquinhas aí que vai dar bom, beleza? É nóis. Um salve aí pro Gerson Sacerdote. Um abraço, Gerson. Um abraço aí pra você aí, Sacerdote. Qualquer dia a gente vai se encontrar lá no Bambuzinho lá, hein? Janeiroirão. Quando for Janeiroirão aí eu começo a ir pra Paraibu, né? Atrás das gigantes. Aí a gente vai se encontrar lá no Bambuzinho lá. Com certeza, hein? Um abração aí, Sacerdote. Tamo junto. O Jorge Bezerra. Jorjão do Guaratá. Um abraço, Jorjão. Tamo junto. Obrigado aí por participar do nosso canal aí. Tamo junto, meu rei. A Fabiana pediu um abraço aí pro pessoal do Barreto lá em Arujá. Um abraço aí pro pessoal do bairro Barreto aí. Um abração aí, Fabiana. Fica com Deus. Jorge Tchero e seus irmãos Valdir e Vinícius de Arujá também em São Paulo. Tamo junto. Um abração pra vocês aí. Fiquem todos com Deus. Tamo junto. Rapaziada, chegamos ao final de mais uma pescaria aqui na nossa Seva Hellboy aqui em Nazaré Paulista. Então, deu pra brincar aí. Pegar umas tilapinhas. Show de bola. Como vocês puderam acompanhar no vídeo aí. Consegui gravar algumas fisgadas aí. Algumas ponteiras descendo. Show de bola. Mostrou o resultado pra vocês aí. Boa aí. Vamos cortar aí. É isso aí, rapaziada. Isso aí foi o resultado da minha pescaria aí, ó. Essa noite. Beleza? Uns tilapinhas até mais ou menos aí. Beleza, rapaziada? É isso aí. Isso aí foi o resultado da pescaria hoje aqui na Selva Hellboy. Beleza? Uns tilapinhas bonitas aí. Uns grandes, uns menores. Mas é isso aí. Show de bola. Uns tilapinhas até boas. É isso aí, rapaziada. Zé Ré Paulista. São Paulo. Selva Hellboy. É isso aí, rapaziada. Fica todo mundo com Deus aí. E até a próxima pescaria. Fui. Fica todo mundo com Deus aí. 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 Tchau.